abóbora abóbora é tão maravilhosa que você pode usar a polpa casca semente não dá para jogar nada a abóbora tem muitas vitaminas muitos minerais e as sementes também tem as sementes da abóbora são rica em ferro, zinco, magnésio e traz muitos benefícios para a pele, os cabelos, a saúde de modo geral as sementes de abóbora são ricas em zinco, então melhoram a pele, o cabelo, são fontes de ferro, de magnésio então ajuda a dormir melhor, funciona como um calmante natural, são ricas em ômega 3, retardam o envelhecimento previnem o câncer, combatem verminose, nossos inúmeros benefícios para preparar a farinha de semente de abóbora nós vamos retirar o miolo, separar as sementes e lavar em uma peneira agora que as sementes estão lavadas para a gente preparar a farinha a gente pode colocar no sol até ela desidratar um pouco ou então colocar no forno durante 30 minutos em fogo baixo não é necessário deixar meia hora no forno, essas daqui mesmo em 15 minutos ficaram bem cerquinhas ah, e agora é só bater no liquidificador e agora é só berto, seus adultos é só bater na cabeça até agora é só bater no tiver eu man disse de uma taeta agora é só bater no 차�如何 é que levar es BURN